As Excelências da Santa Missa Escrito de São Leonardo de Porto Maurício A Santa Missa nos livra de uma multidão de males Detendo-vos aqui um instante Fechai o livro, interrompei a leitura E reuni todas essas vantagens, tão profusas, que proporciona a Santa Missa Poderai-as bem, em silêncio E depois dizei-me, se tendes ainda dificuldade de crer Que uma única Missa, considerada em si E em relação a seu preço e valor intrínseco Tenha uma eficácia tão grande que baste Como ensinam os diversos doutores Para alcançar a salvação de todo o gênero humano Suponde que nosso Senhor Jesus Cristo Não tivesse sido crucificado no Calvário E que, em lugar do sacrifício cruento da cruz Houvesse instituído somente a Santa Missa Com a ordem formal de não se celebrar, senão, uma sobre a terra Pois bem, admitindo esta suposição Sabem que essa única Missa Celebrada pelo sacerdote mais humilde do mundo Teria sido mais que suficiente Considerado o valor intrínseco Para obter de Deus a salvação de toda a humanidade Sim, uma única Missa bastaria No sentido que, acabamos de explicar Para obter a conversão de todos os hereges e sismáticos De todos os infiéis e de todos os maus cristãos Para fechar a porta do inferno a todos os pecadores E para esvaziar o purgatório De todas as almas que lá se purificam São Leonardo de Porto Maurício Rogai por nós